Olá gente, eu sou Carlos e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Carlos Redom Vídeos e no vídeo de hoje, o que significa sonhar com tatu? Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele like, pois isso tem me ajudado muito. E agora, bora para o vídeo. Mas, afinal, o que significa sonhar com tatu? Sonhar com tatu significa que você tem se isolado muito e que sente a necessidade de construir relacionamentos mais profundos, ou que precisa enfrentar o medo de encarar os seus problemas. Além disso, o significado de sonhar com tatu também pode estar relacionado à proteção e, dependendo dos detalhes do sonho, ele pode ser uma mensagem de que você está conseguindo ou não se defender dos seus inimigos. Como você pode perceber, os sonhos com tatu trazem muitas mensagens diferentes. Sendo assim, se você quer entender melhor o que significa sonhar com tatu, aguarde os significados que eu vou dizer a seguir. Sonhar que vê um tatu Sem dúvidas alguma, o tatu se diferencia dos outros animais devido à sua carapaça que serve de proteção, mas que também remete ao isolamento. Sendo assim, sonhar que ver um tatu significa que você tem tentado se proteger, criando uma barreira entre você e o mundo externo. Embora esse comportamento seja algo natural, esse sonho pede cuidado para que você não se isole demais. Sonhar com tatu correndo Sonhar com tatu correndo demonstra o seu medo em relação a alguém ou a algo que está acontecendo em sua vida. Você sente a necessidade de se defender e, por isso, sonhou com esse animal. Reflita para analisar como essa situação pode ser resolvida e enfrente esse medo. Viver na defensiva e apenas esperando o problema explodir, pode causar estresse e muita ansiedade. Sonhar com muitos tatuis Demonstra que você sente que está vivendo num ambiente no qual as pessoas são individualistas ou que não estão dispostas a se relacionar ou demonstrar os seus sentimentos. Esse sonho também evidencia a sua necessidade de construir relacionamentos mais profundos. Portanto, procure se aproximar das pessoas que se importam com você, seja através de uma conversa desinteressada ou até mesmo de um passeio. Sonhar que está caçando tatu Sonhar que está caçando tatu significa que você precisa resolver alguma situação dolorosa do seu passado, que você tem evitado. Para nos proteger, muitas vezes tentamos esconder nossas memórias e experiências mais dolorosas, não é mesmo? Mas esse é o momento de se permitir enfrentar essa experiência para que você possa curá-la. Sonhar com tatu pequeno Se você sonhar com tatu pequeno, relaxe, pois isso é um sinal de que aqueles problemas que estão causando tanto aborrecimento logo vão passar. Em breve, você passará por um momento de mudanças positivas e renovação. Isso vai te ajudar a resolver os problemas necessários e conquistar o tão desejado sucesso. Sonhar com tatu cavando Sonhar com tatu cavando demonstra o seu comportamento de tentar se esconder. Assim como um tatu se esconde na terra, e é provável que, muitas vezes, você deixe outras pessoas passarem por cima de você. Talvez, você seja alguém que, para evitar conflitos, acabe deixando que outras pessoas deem a última palavra e acabe se colocando em situações que te causam dor. Tome cuidado, pois isso pode te trazer sofrimento e ansiedade. Então saiba que esse é o momento de entender que os seus sentimentos, e aquilo que você quer também, importa. Sonhar com tatu se escondendo Tatu se escondendo pode representar sua atitude diante dos problemas da vida. Pode ser que para se defender você esteja acostumado a se esconder, fugir dos problemas ou fingir que nada está acontecendo. Por isso, o significado de sonhar com tatu se escondendo é de que você precisa confiar mais em si mesmo, e aprender a resolver os seus próprios problemas. Sonhar com tatu grande É um reflexo de que você está passando por um grande problema ou dificuldade. Além disso, esse sonho também demonstra que você tem se isolado e que tem dificuldade em pedir ajuda para outras pessoas. Sendo assim, você deve resolver esse problema o quanto antes. Também, é importante se lembrar de que não é vergonha nenhuma a pedir ajuda para um amigo ou familiar, quando necessário. Se você se abrir para as pessoas certas, elas ficarão felizes em te ajudar. Sonhar com filhote de tatu Filhote de tatu é um bom presságio. Os sonhos com tatu filhote trazem a mensagem de que você está passando para o momento no qual sua determinação e força de vontade são rejuvenescidas. Sendo assim, esse sonho mostra que você está pronto para superar e vencer suas fraquezas. Sonhar com tatu morto Infelizmente, sonhar com tatu morto é um presságio de que um amigo próximo ou familiar irá adoecer em breve. Então, faça o possível para ajudar e demonstre o seu carinho por essa pessoa. Só isso já pode ajudar e muito. Então, gente, esses foram alguns dos significados de sonhar com tatu. Se você teve algum tipo de sonho diferente, na descrição desse vídeo estará o link com a playlist com mais de 200 significados de sonhos para você. Então, vamos se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí